Olá meu querido amigo, meu nome é Simba! Hoje eu mostrei pra vocês meus grandes amigos Essa aqui é minha melhor amiga, a Miura Ela é uma pastora alemã A gente sempre brinda de luta Só que ela sempre deixa eu ganhar Eu não sei porquê, eu já sou grande Eu já tenho seis meses E esse daqui é meu outro amigo, o Rashi Ele é da minha mesma idade Só que ele não tem muita dó de mim Ele adora me dar na minha orelha Ai meu chato Porquê tanta agressividade? Eu adoro correr Eu mesmo E esse daqui é meu amigo Tete Eu adoro correr com ele E aí boda, vou pra praia hoje? Meu amigo Estamos em Minas Gerais Então se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos do Diário do Simba Falou!